Vamos falar de coisas boas, de números positivos, né? Essa semana também, muitas coisas boas, de muita produção boa. Estive conversando com a presidente da Sérgio Prev, desde Salles, por sinal, uma funcionária, uma secretária bastante capacitada, que tem grande conhecimento sobre Sérgio Prev, né? E eu vou passar aqui algumas informações e números bastante positivos, né? Acredito que os funcionários estão bastante satisfeitos, estão se sentindo seguros. Em 2021, foram concedidos 18 benefícios, sendo 3 pensões e 15 aposentados. Em 2022, foram concedidos 50 benefícios, sendo 4 pensões e 46 aposentados. Primeiramente, quero ressaltar aqui o compromisso, o zero e o respeito que o prefeito... ...e a sua gestão, em janeiro de 2021, vem mantendo as contribuições previdenciárias rigorosamente pagas em dias, no total de 594.194,04 centavos mensal, sendo 261.722,04 centavos do servidor, o que equivale a 14%. E o patronal, 332.472,90 centavos, ou seja, 18% da prefeitura, né? Porque a prefeitura entra de patronal. Crescente em patrimônio ao longo de 2022, o valor de R$ 5.389.393,88 centavos. E, atualmente, tem em caixa de valor de R$ 35.677.785,44 centavos. Ao longo da administração da atual gestão, teve um crescimento de 4 milhão de R$ 9.617.282,00, R$ 1.617.000,00, ou seja, a recuperação de R$ 1.617.785,73 centavos. O que mostra o zelo, como foi bem dito agora, o capricho, o compromisso e o respeito com os servidores, né? Nós somos sabedores de que o pé de prévio tem uma dívida, mas que nessa gestão do brindinho, ele tem pago rigorosamente em dias, e esses são os números que essa administração, ao longo dessa administração, não tem investido em patrimônio, né? Isso é muito positivo, acredito que os servidores se sintam seguros, né? Estão com seus direitos garantidos, de uma aposentadoria segura, né? Assim, creio que, consequentemente, os próximos gestores também tenham o mesmo zelo, o mesmo cuidado de pagar rigorosamente em dias, né? O que é de leu.